Fala, galera! E no Internacional, a temporada de 2022 já é tema de muitos debates nos últimos dias no estádio Beira-Rio. Presidente Alessandro Barcelos, o vice-futebol Emílio Papalel, o diretor-executivo Paulo Brax, tem se reunido permanentemente. Principal debate, a qualificação do elenco para a próxima temporada. Eu descobri ainda algumas informações importantes durante a sexta-feira, neste sábado. Obtive aí algumas confirmações e tudo, tudo você vai saber agora, aqui no canal. Por isso é muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like e o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube, tá certo? Bom, pessoal, o primeiro nome que eu quero falar com vocês aqui é o do centroavante do Botafogo, Rafael Navarro. Pois, durante a sexta-feira ainda, à tarde, eu recebi uma informação de que o Inter poderia voltar à carga e intensificar as tratativas para tentar trazer o Rafael Navarro para o Beira-Rio. Ele tem grande destaque aí no Botafogo, treinado pelo Anderson Moreira. Inclusive, o Fogão já garantiu o acesso na Série A em 2022. O Navarro tem 14 gols na Série B, ou seja, tem muito destaque. E eu conversei com uma pessoa muito próxima, neste sábado, do Rafael Navarro. E ela me disse exatamente o seguinte, me disse que o Internacional é um clube muito grande, elogiou o trabalho tanto do Paulo Brax quanto do Departamento de Futebol. Mas esta pessoa me disse exatamente o seguinte, o foco de Rafael Navarro está no exterior. Ele deseja, melhor dizendo, esse desafio na carreira dele. Então, o Internacional, que buscou informações até, intensificou tratativas, poderia, até na informação que recebi, voltar à carga por este jogador. Mas acontece que o Navarro está irredutível. Ele quer mesmo jogar na Europa. Então, é uma alternativa que a gente pode, eu diria, arriscar da lista. Bem ao contrário de Mikael, do Esporte Recife. Pois, apesar aí do clube pernambucano fazer uma péssima campanha no Campeonato Brasileiro. Inclusive, deve ser rebaixado a segunda divisão na próxima temporada. Eu conversei com o empresário do atleta ainda, se eu não me engano, na quarta ou na quinta-feira. Não estou bem lembrado, pois são muitas as informações, tanto do Inter quanto do Grêmio. E a gente, às vezes, acaba se perdendo pelo caminho. Mas o fato é que ele admitiu que Paulo Brax entrou em contato para buscar maiores informações do Mikael. Lá em Recife, chamado de Mikagou. Então, até, perdão aí pelo trocadilho e pela rima, né? Porque pode aí ser um tanto quanto engraçado. Mas o fato é que o Mikael, ele já teve aí, pelo Internacional, uma busca de informações no atleta. Outro jogador e saiu lá na Argentina, essa notícia, que é Alex Vigo, lateral direito do River Plate, 22 anos. Ele veio do Colom da Argentina e não foi muito utilizado pelo técnico Marcelo Gagliardo lá no River Plate. E, segundo as notícias que surgiram na Argentina, é de que o Internacional, ele entrou em contato através de Gustavo Grossi, que é o dirigente que está fazendo um ótimo trabalho aí nas categorias de base do clube. O fato é que eu tentei em contato com o seu empresário e, até este momento, eu não obtive resposta. E, por isso, o fato é que o Internacional, ele vai buscar um lateral direito. Não será Sarávia, muito dificilmente o Porto vai emprestá-lo novamente ao Colorado, até porque o Inter terá de desembolsar. Se o Porto optar por não emprestar, e já indicou isso ao Inter, o Colorado teria que desembolsar 8 milhões de euros para comprar o Sarávia. E, obviamente, o Inter não vai fazer isso. Vai liberar o jogador e aí vai partir em busca de um novo lateral direito, até porque o Heitor também é motivo de sondagens frequentes e também pode, daqui a pouco, se receber uma proposta importante, deixar o Beira-Rio. Andrei, volante, 23 anos. Esse tem muito boas chances de jogar no Internacional. As conversas aí, tanto da direção com o seu staff, que é Carlos Leite, é muito difícil conversar com o Carlos Leite. Olha, se eu conseguir três vezes nesta minha trajetória, ainda curta, é bem verdade, como repórter, foi muito. Porque o Carlos Leite é muito fechado. Muito fechado. E ele representa o Andrei. Mas, segundo umas outras fontes aí que tem na negociação, que eu consegui ter acesso, as conversas andam bem e existe, sim, uma chance muito grande do Andrei ser o primeiro reforço para a próxima temporada. Volante, 23 anos. Desde os seis, estava nas categorias de base do Vasco. E acontece que ele já está em férias. Inclusive, o Vasco publicou aí uma nota oficial. E o jogador aí não disputa as partidas restantes do Clube Carioca na Série B do Campeonato Brasileiro. Sobre Felipe Melo. Situação inalterada. O jogador quer todo o foco, nesse momento, na final da Libertadores contra o Flamengo. No próximo sábado, dia 27, lá em Montevidéu. E só a partir dali ele vai definir o seu futuro. O Inter tem muito interesse nessa contratação. Pois seria um líder e que mudaria, entre aspas, ou começaria a mudar o patamar do time do Inter. É um jogador vencedor. E dentro de campo, apesar de ter 38 anos, ele está jogando o fino da bola. Eu considero, dentro de campo, jogador acima da média. Seria um baita de um acréscimo para o Inter. Agora vamos ver se ele vai ficar ou não no Palmeiras. Ele tem contrato até dezembro, recebe aproximadamente um milhão de reais por mês. E se ele não permanecer no Verdão, o Inter vai, contudo, vai fazer uma forte investida, intensificar, para tentar trazer o volante para o Beira-Rio. Tá certo? Nesta noite, jogo contra o Flamengo. 9h30 no Beira-Rio. Não esqueçam, hein? Estarei lá pela rádio ABC. Conto com a audiência de todos. 103.3 FM. Narração do Daniel Félix. Nando Gross nos comentários. Estarei nas reportagens. E o Anderson Dilkin na central de esportes. Um jogo que deve ter um ótimo público no Beira-Rio. E o Inter. Técnico Diego Aguirre terá o desfalque do Yuri Alberto. Tem um edema ósseo no pé esquerdo. Será ausência. Por outro lado, Rodrigo Lindoso e Tyson estão de volta. Provável time, Marcelo Lomba, Saravia, Bruno Mendes, Cuesta e Moisés. Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Tyson, Patrick e na frente, Matheus Cadorini. Gostou do vídeo? Então dá aquele like, aquele joinha bacana e um grande abraço. Valeu. Tamo junto. Tchau.